É pessoal, Minas Trailer, a marca da qualidade, vai apresentar para vocês uma linha inovadora de um produto diferenciado. Aqui no Brasil tem poucas unidades e é lançamento Minas Trailer, então fica de olho. Vamos lá, essa estante vai ser um salão de beleza, 4 metros de comprimento, 2 metros de largura, 2,60, tem essa varanda aqui. Aqui é a rampa de acesso com corrimão, ela é imutida, entra de gaveta para todos os treinos, tudo prático, tudo fácil de manusear. Já entramos aqui, preparamos uma cadeira giratória, outra cadeira. Aqui temos o móvel, que é a bancada de atendimento com o sistema de gaveteiro, o espelho. Eu tenho um reservatório de 250 litros para abastecer o lavabo, um sistema de bomba e eu tenho um reservatório de rejeito aqui. Então você vai ficar 100% autônomo, onde você parar, você não vai depender de nada e de ninguém para trabalhar. Tá aí, Minas Trailer, a marca da inovação e da qualidade. Fecha com a Minas Trailer, porque a gente faz com carinho, com amor e esse é o resultado. Tá aí.